Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca com pés, uma questão de 2021. E para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui no nosso canal com diversas questões de matemática dessa banca. E para acessar essa playlist, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo. E caso você ainda não seja inscrito e quer ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos, se inscreva agora mesmo, não perca tempo. Clica nesse botão e inscreva-se aqui embaixo do vídeo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos vídeos, beleza? Vamos ao enunciado que diz o seguinte. Uma mulher adquiriu um imóvel comercial por R$ 400 mil, gastou R$ 160 mil com reforma do prédio e vendeu por R$ 750 mil. Depois da venda, ela deverá calcular o lucro, deduzindo do preço da venda, o preço de aquisição, o valor da reforma e a corretagem de 5% sobre o valor da venda. Supondo que ela deve pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro, sobre o lucro obtido na venda do imóvel, o valor do imposto devido é... Bom, primeiro vamos calcular quanto vai ser o lucro dessa mulher, vamos lá? Vou pegar o valor da venda aqui, R$ 750 mil, e fazer as deduções, as subtrações, beleza? Primeiro, vou subtrair o preço de aquisição, ou seja, R$ 400 mil. Subtraindo R$ 400 mil de R$ 750 mil, fica R$ 0,0057 menos R$ 4,003. Fica R$ 350 mil. Um já foi. Depois eu tenho que subtrair o valor da reforma. O valor da reforma foi R$ 160 mil. Vamos lá? Subtraindo agora, R$ 160 mil de R$ 350 mil. Efetuando a subtração, fica R$ 0,005 menos R$ 6,00 não dá, pede emprestado, fica R$ 15 menos R$ 6,00, R$ 9. E aqui era R$ 3,00, emprestou, ficou R$ 2,00, R$ 2,00 menos R$ 1,00, R$ 1,00, portanto R$ 190 mil. Aí agora, preciso subtrair o valor da corretagem, que é 5% do valor da venda. Calculando 5% do valor da venda. Observe que o valor da venda foi R$ 750 mil. Para calcular 10% desse valor, o que é que eu preciso fazer? Só cortar um zero, não é verdade? Então, 10% de R$ 750 mil é R$ 75 mil. Mas eu não quero 10%, eu quero a metade de 10%, ou seja, 5%. Portanto, basta eu dividir R$ 75 mil aqui por 2 também, e aí eu encontrarei o valor de 5% de R$ 750 mil. R$ 75 mil dividido por 2 dá R$ 37 mil e R$ 500. Pronto, esse aqui é o valor do 5% sobre o valor da venda do imóvel. Então, eu vou subtrair aqui do R$ 190 mil, R$ 37 mil e R$ 500. Efetuando a subtração, fica 0, 0. Vou pedir emprestado aqui, fica 10 menos 5, 5. Aqui emprestou para o 0, depois emprestou, ficou 9. 9 menos 7, 2. 9 emprestou, ficou 8. 8 menos 3, 5. E 1 fica aqui. Então, o valor aí do lucro dessa mulher será R$ 152 mil e R$ 500. Esse será o valor do lucro. Só que eu não quero o valor do lucro, eu quero o valor do imposto que ela vai pagar, que é justamente 15% do lucro. Então, vamos calcular aqui 15% desse valor. 15% de R$ 152 mil e R$ 500, na verdade. 15% eu posso prestar assim, 15 sobre 100, não é verdade? E eu quero 15% de R$ 152 mil e R$ 500. Observe que eu posso simplificar aqui, dois zeros com dois zeros, ficando então 15 vezes R$ 1.525. E eu posso efetuar essa multiplicação aqui embaixo. E o R$ 152 mil vezes 15. 5 vezes 5 dá 25, fica 5 sobre 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12, fica 2 sobe 1. 5 vezes 5 dá 25, mais 1 dá 26. Fica 6, sobe 2 5 vezes 1, 5 Mais 2, 7 Aí, 1 vezes 1525 Dá 1525 Então, vou colocar aqui logo Para agilizar nossa conta Efecto na adição aqui Fica 5 2 mais 5 dá 7 6 mais 2 dá 8 7 mais 5 dá 12 Fica 2, sobe 1 E 1 mais 1, 2 Então, o resultado aqui Dos 15% do valor do lucro É 22.875 Esse, portanto É o valor do imposto devido por essa mulher Então, nossa letra B aqui É a nossa alternativa correta 22.875 Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário, compartilha com os colegas Muito obrigado por ter assistido até aqui E lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar E aí E aí E aí E aí